Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar um resultado de uma operação muito tranquila, o Doutor Prev, a empresa de planos odontológicos, resultado novamente muito positivo, está entregando o esperado, no primeiro trimestre de 2023 a gente teve uma abertura maior da dinâmica da operação, de tempos em tempos a gente vai fazer isso, não acho que é o caso agora, para o final aqui a gente vai ter algum nível ali de olhada na trajetória de margens, que eu acho que é relevante para mostrar o quão descontado está o ativo. Aqui apenas um acompanhamento live, sem encher linguiça, light, desculpa, sem encher linguiça. Começamos com a estrutura acionária, a gente vê ali o controle do Bradesco sobre a operação, na sequência a gente vê a evolução do preço desde a última análise, se encontra ali no mesmo nível da análise do trimestre anterior. A gente segue para uma evolução do setor que demonstra justamente a continuidade da expansão no setor ano após ano, é um setor em constante expansão que deve continuar alimentando consideravelmente os resultados dessa operação aqui. A abertura da evolução do Bradesco Dental apenas para dar um pouquinho mais de cor, a gente tem visto sempre, é uma parte aí que se tornou relevante na operação. Dado que eu não encher linguiça e aqui foi mais um trimestre muito positivo, a gente passa para o operacional financeiro, a gente vê uma receita líquida, operação líquida, com crescimento de 10,2% ano contra ano, o aumento no número de vidas é a continuidade do que a operação faz consistentemente, só para pontuar. O EBIT está ajustado com crescimento de 13,5% year on year, versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 28,6% versus 27,8%, claramente aí uma melhoria. Lucro líquido com crescimento robusto de 28,3% e margem muito forte na faixa dos 22,6% versus 19,4% do mesmo período do ano passado. SG&A, despesas gerais com vendas e administrativas com redução, isso sempre com o percentual da receita líquida. PDD, provisão para duvidores e duvidosos, 2,4%. Tanto o SG&A quanto o PDD tinham sido afetados negativamente no trimestre passado por não recorrente, a gente vê aqui o retorno a níveis casados com o que é entregue historicamente. Muito tranquilo. A sinistralidade em 42,7%. Caixa líquida em 942 milhões, era 989 no trimestre passado, nada que preocupe. A operação gera a caixa bem, distribui bem dividendos, aqui não é um problema. E aqui vale justamente mostrar a evolução mais longo prazo das margens. A gente já vê o EBITDA com as margens na tela, mostrando melhoria histórica e redução na sinistralidade. Obviamente as duas coisas ficam relacionadas, tem uma redução na sinistralidade e eu tenho automaticamente uma melhoria nas margens EBITDA, redução no meu custo. Isso daqui não é por falta de uso do serviço, a gente vê que a utilização do serviço é bem consistente ali no que foi comentado na teleconferência, a operação não está perdendo o interesse dos assinantes, usuários aqui, é pura e simplesmente uma maior gestão, melhor gestão justamente da sinistralidade, do quanto aquilo ali vai, é preventivo ou vai aos finalmentes de um tratamento e por aí vai. Lucro líquido na sequência também mostra a evolução contínua da margem, certo? A gente está com as margens casadas ali, se não me engano, nos últimos 12 meses, na faixa dos 23%, 23% e alguma coisa, o que é bem positivo e é bem robusto. Então basicamente a operação é engatilhada, só aguardando a continuidade do retorno do preço a níveis que casem com a realidade, certo? A minha posição está aqui do lado, a primeira de 12,09 para a cliente, eu considero como se fosse minha, não é algo que me preocupa, as outras duas, justamente posições do portfólio. Resumindo, a operação sólida, preço extremamente descontado, consistente, geração de lucro, que possibilita dividendo consistentemente pago enquanto a gente aguarda, no brainer, aqui não tem dificuldade de compreensão da qualidade da operação, tá? E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises, acho que tem mais uma análise hoje ainda, certo? Da Serena e aí a gente continua amanhã com mais análises. Valeu galera, beijão!